Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os melhores times da Premier League, né? Eu vou fazer vários times, os de 20k, de 500k, de sei lá quantos milhões, eu vou fazer vários times pra vocês Pra vocês terem uma noção aí, caso vocês queiram montar o seu time da Premier League, rapaziada Esse é o meu atual time aqui, que eu jogo no FIFA 23 Na verdade não é esse daqui, esse daqui eu montei pra jogar a Copa Mas o meu atual time, é, tô esperando o jogo carregar aqui pra mostrar pra vocês Enquanto isso, vai se inscrevendo aí no canal, batemos mil inscritos Muito obrigado, rapaziada, de coração pelo apoio de vocês Deixa aquele like também e se inscreva lá no meu canal de Warzone Estamos quase batendo 27 mil inscritos Então tá aí, rapaziada, esse é o meu time principal aqui do FIFA 23, fechou? Então bora lá para o Futibim mostrar pra vocês os melhores jogadores da Premier League E os melhores times, tanto do barato até o mais caro Bom, mudei um pouco minha câmera aqui pra vocês conseguirem ver aí certinho, tá? Então vamos começar pelo time bem barato Pra aquele cara que tá na merda ali, ele acabou de começar o jogo Ele não tem dinheiro nenhum Faça esse time aqui, ó Ele dá pra jogar bem, dá pra você começar, tá ligado? Custa acho que 30 mil coins, já mostro pra vocês Então ó, começa com o goleiro Areola Dupla de zaga, Diego, Carlos e Conaté Na lateral você coloca o James E na outra você coloca o Malácia Para acompanhar ali no meio campo, coloquem o Zacaria junto com o Fred Lembrando que tem o Paquetá Tem umas outras cartinhas que vocês podem estar utilizando aí Mas lembrando, esse time aqui é o mais barato possível, tá? Então é claro que tem upgrade pra ele, tá bom? Aí você pode pôr o Casemiro O Palinha, tem várias cartas aí que vocês podem usar que são baratas Coloquem o Anthony, que é 5 de drible Junto com o Sam Maximan Que também é 5 de drible E aqui no ataque, temos duas cartas Deixa eu só puxar um pouquinho pra baixo aqui, rapaziada É o Diogo Jota e o Darwin Nunes Que são bons atacantes Luiz, esses são os melhores jogadores? Não, vocês podem ver aí que eles custam 30k É bem barato, é um time extremamente barato É apenas uma opção pra aquela pessoa Você aí que tá começando o FIFA agora E tá procurando um time na Premier League Esse é o melhor time que vocês podem fazer Pô, Luiz, eu quero dar um upgrade nesse time Aqui tem várias opções que vocês podem fazer Tipo, montei um time de 500k aqui Mas vocês pegam cada um desses jogadores E se encaixam lá no outro time Por exemplo, o Loris Pode ser uma opção pra vocês darem de upgrade ali na Oriolá O Van Dijk, que é um pouco mais caro O Koulibaly também é um ótimo jogador João Cancelo O Walker, que é um dos melhores laterais do jogo, tá rapaziada? Dupla de volante aqui, a gente pode pôr o Paquetá Tem o Philips, tem o Casemiro Tem o Fabinho Tem o Palinha Zakaria lá, aquela carta da Copa Bruno Guimarães Tem várias cartas que vocês podem estar utilizando, tá bom? Gosto muito do Salah Por mais que essa carta dele aqui seja mais ou menos assim Deixa eu fazer o seguinte Pra vocês ficarem um pouquinho melhor Pra vocês enxergarem Vou deixar assim, ó Daí minha câmera não fica muito na frente, tá? Comenta aí o que vocês acham melhor Fechou? Então, coloca o Salah No lugar do San Maxima Vocês podem colocar o Pulisic Tem também o Saka ali do lado do Salah Vocês podem colocar também o Som E aqui no ataque Cristiano Ronaldo e o Haaland Né? Que são upgrades ali pro Diogo Jota E também por Davin Nunes O Haaland é mais barato que o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo deve custar ali uns 80, 90k E o Haaland custa ali uns 20k também Muito fácil pra vocês terem no time, tá rapaziada? Prestem atenção também nos DMs Já fiz vídeo aqui no canal De outras ligas Se vocês quiserem Só pesquisar aí Tem vários vídeos de times de até 100k De 500k De 1 milhão 2 milhões Tem tudo aí no canal Fechou, rapaziada? Eu vou deixar também nos cardzinhos acima Então, bora lá para o upgrade Desse time De lá pra Premier League, né? O time inglês que temos aqui Então, rapaziada Como eu falei pra vocês, ó Outras cards que vocês podem utilizar A zaga que eu coloquei é a mesma coisa Eu fiz esse time e custa 1 milhão Tá? Vocês podem ver que esse time Que eu fiz pra vocês aqui Custa 564 E esse daqui custa 1 milhão Que eu praticamente mudei ali As três cartinhas Por quê? Zacária Um upgrade ali para o meio campo Lembrando que pode ser O Bruno Guimarães aqui também Havertz No Haaland É... Me lembro muito do Fake Amor Lá, né? Da... Da série do Paivinha Um salve pro Paivinha aí Que é um monstro de jogador É um baita streamer Live dele É muito boa É... Gosto muito dessa carta É muito roubada Jogar contra o Paivinha Com essa carta Que é um amigo meu Que já jogou contra ele E percebeu o quanto era quebrada Essa carta na mão dele Apesar que qualquer carta É quebrada na mão do Paivinha, né, rapaziada? Aqui Vocês podem colocar Como eu falei pra vocês O Zaha O Zaha é uma boa carta E vale... Não sei quanto que ele vale Deixa eu ver aqui Aí, cliquei errado, rapaziada Ele vale muito pouco Se eu não me engano Ele custa... É, 60k Então é uma carta Que vocês conseguem comprar tranquilamente O Zacária Então tem muitas cartas aí Que vocês têm que prestar atenção Por exemplo, se vocês colocarem Que é Atacante E Premier League É claro que tem vários Que são bem caros aí, né, rapaziada? Como vocês podem ver aí no fundo Tem o Vard, ó O Vard custa 95k É... O Kenny já é uma opção Um pouco mais cara Que já já eu mostro pra vocês ali Vamos ver os jogadores Que são um pouco baratos Aqui, ó O Adama Traoré Ele custa 175k Não é tão caro assim Ele é um bom ponto Que vocês podem estar utilizando Vamos só subir aqui, ó Colocar no Next Pra ver outros atacantes Que a gente pode estar usando aqui também, ó Esse Tony Eu já usei ele no draft É interessante O Kenny Essa carta aqui é boa Esse Soulsgar Pode esquecer que é horroroso É... Obameyang Gold Acho que seja um upgrade, não Não dá pra jogar O James É uma boa carta Que vocês podem usar ali na ponta Tá? Darvin Nunes Informe É bom Dá pra vocês jogarem também Mas eu não recomendo tanto assim Então, de atacante Já passei tudo aqui pra vocês Vamos dar uma olhada nos pontas agora Tá, rapaziada? Então Nos pontas Por exemplo Esse Pulisit aqui é bom O Joey Cole Que custa 300 mil Ele é interessante Até recomendo que vocês testem ele Se vocês tiverem um dinheiro O Ludenberg aqui Ele é bom Pô, custa 70k Um Hero 90 de Pace Dá pra jogar Dá pra jogar tranquilamente É legal Dá pra jogar aí O Perisit aqui, ó Perisit 70k Boa carta dele, tá? Vamos passar aqui pro lado Pra ver se tem mais opções interessantes Aqui pra gente O Bailey também é uma boa O Zahra Que eu mostrei pra vocês Ó, 57k É barato É, acho que aqui já passou todos O Martinelli dá pra jogar Mas é muito mais ou menos Tá ligado? É, aqui acabou, rapaziada Bora dar uma olhada aqui Nos pontas No ponta direita Nos pontas Ficou meio errado, né? Então, ó James é chato de jogar contra Não é o melhor, tá? Sterling Esse aqui foi um DMA Então não dá mais pra jogar Ó, Saka É bom 168k Dá pra jogar sim com o Saka Tá? Esse Perisit aqui, ó De troca de posição Dá pra jogar com ele Acho que aqui acabou, rapaziada Agora a gente vai para o time Mais caro da Premier League Que é depois desses times aí De um milhão, dois milhões Agora a gente vai chutar o pau da barraca E vai para o time Mais caro da Premier League Rapaziada, antes de mostrar o time pra vocês Eu quero que vocês comentem O que vocês querem ver aqui no canal Vocês estão gostando dos vídeos Me deem sugestões Porque eu sou novo nesse ramo aí do FIFA, né? Eu gostava muito de fazer vídeo de COD Tem um canal lá de COD Então muitas coisas eu vou errar Eu aceito críticas E eu quero saber se vocês querem ver lives Que eu tô pensando em fazer live Ali na semana do Team of the Year Do TOT Então comenta aí, rapaziada Eu agradeço de coração pelo apoio E também pelas opiniões de vocês As sugestões que vocês têm pra dar Então, rapaziada Começando aqui pelo goleiro Tem o Butland Vocês podem colocar o Pop Tem o De Gea Tem vários goleiros O goleiro ali não tem como dar um upgrade tão alto Porque a gente já tinha um Loris ali no gol, por exemplo Agora aqui na zaga a coisa fica séria Você pode pôr um Varane especial, rapaziada Você pode colocar um Van Dijk Se a gente vir aqui, ó Em defensores Vamos tirar o Van Dijk aqui, ó E colocar defensores O que a gente pode usar, rapaziada? Tem uma opção muito, muito larga Assim que a gente pode usar Você pode pôr o Kulibaly Tem o Walker da Copa Que é muito quebrado O Robertson que eu tenho no time lá Dizem que esse Laporte é muito bom também Por isso que ele custa quase 400k Ricardo Carvalho é muito bom Ó, o Masquerano é uma opção boa ali pro meio, rapaziada 130k, ó Esqueci dele Masquerano pode ser uma boa opção aí pra vocês usarem Ó, esse aqui era Tolkien, né? O Fabinho Ó, o Varane também é muito bugado Chego Silva, eu acho mais ou menos O Dalô 119k Um ótimo lateral pra vocês usarem, rapaziada Conatê Extremamente quebrado Não testei o Espiritueta Acho que ele é ruim Porque ele é pequeno Então não vale tanto a pena assim Na minha opinião A Keck era de Tolkien Dá pra vocês usarem também Esse Aguérde aqui, ó É bem interessante também, tá, rapaziada? Então vamos lá para a parte do meio campo aqui Que eu já Já dei um spoiler aqui pra vocês Então aqui o Van Dyke Robertson Walker E a Yachurê E Kanté No meio campo, rapaziada Então outras cartas que vocês podem utilizar aí no meio campo Bora dar uma olhada junto com vocês De Bruyne De Bruyne é uma boa carta Bernardo Silva Casemiro da Copa Que também é muito bom, tá, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada Eu cancelo aqui Troca de posição dá pra jogar Bruno Guimarães Que eu falei pra vocês Acho que não tem mais tantas cartas interessantes assim Eu acho que a Premier League é meio limitada nesse FIFA, tá ligado? Ó, o Thiago também é uma boa carta Hum, é, rapaziada O Kuit aqui Dá pra jogar também Esse Rashford parece ser muito bom Mas eu acho a Premier League Não acho a Premier League a melhor liga Porque vocês viram que eu dei um pulo tão gigante Desse aqui, ó De 500 mil Pra 1 milhão E depois passei pra Sei lá quantos milhões Cus esse time aqui, entendeu? Então Não tem muito uma Um meio termo, tá ligado? Agora você pega uma liga francesa ali Você pode fazer um DME Tipo um Payet A liga italiana Tá muito boa Você tem um tonalho De Maria Theo Hernandes Tá, rapaziada? Então pra finalizar aqui o vídeo Ó, vamos mostrar pra vocês O ataque mais quebrado Que temos na Premier League Mares Salah Que também saiu uma carta dele aqui De Centurion, né? O Salah Kine E o Cristiano Ronaldo Então comenta aí Sugestões que vocês querem ver aí no canal Dicas de vídeo Alguma coisa que eu errei Alguma coisa que eu posso melhorar Eu agradeço de coração Fechou, rapaziada? Então tamo junto Muito obrigado pelo apoio Vejam bastante os vídeos aí Decidam qual é o melhor time pra vocês Fechou? É nóis Tchau Tchau